As mãos, então feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus e receba esse carinho, esse amor no seu coração Eu queria que nesse momento você fizesse um pedido ao Senhor teu Deus No seu estado que você se encontra, mas eu oculto pra você receber a força, o renovo, o poder, a alegria Que vem da parte do Senhor, que vem de sua palavra Então abra o seu coração ao Senhor Jesus Fala pra ele, Senhor Jesus, cuida do meu coração, cuida da minha vida por completo, Senhor Isso, vai levantando a sua voz, vai conversando com ele Tem essa liberdade de falar com o Senhor Jesus Nós cremos, Senhor Jesus, o teu cuidado Nós cremos, meu Deus, o teu mover no nosso meio Aleluia Isso, vai se expressando, vai conversando com ele Diga pra ele, Jesus, eu preciso de Deus Precisamos de teu cuidado, Deus Cuida de Deus Cuida de mim, Senhor Sou tão fraco e tão pequeno Ensina-me a ouvir E fazer a Tua vontade Cuida, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Eu preciso do teu toque Não te escondas de mim, Senhor A minha alma anseia pela Tua presença Peça pra ele te levar, meu irmão Leva-me, Senhor Leva minhas águas tranquilas Conduz meus passos Conduz meus passos Conduz meus passos verdejantes Contigo estarei por toda eternidade Cuida de mim Leva-me as suas mãos e receba esse cuidado Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito Ouve o meu grito Chamado por Ti Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Oh, maravilhoso, 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 Deus Te adoramos, Jesus Leva minhas águas tranquilas Conduz meus passos Conduz meus passos verdejantes Contigo estarei por toda eternidade Cuida de mim Leva-me as suas mãos e reclare Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito Chamado por ti, Jesus Oh, meu irmão Como é bom receber o cuidado do Senhor Como é bom se sentir protegido pela palavra dele Oh, estou com o seu coração aberto Vai agradecendo o Senhor por este momento da sua vida Oh, você está sendo cuidado pelo Senhor A palavra está junto de ti no teu coração Então confesso que o Senhor tem que ser o Senhor Oh, eu sei que Ele é o Senhor da tua casa Que Ele é o Senhor da tua vida Que Ele é o dono do teu coração Oh, Pai, 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 Pai Vem com esse elevador do nosso interior, com este vigor, meu Pai, nas nossas vidas. Ori na mala matura, ondor e emana mala matura. Queremos servir o Senhor por verdade, Senhor, com sensibilidade, sem falsidade. Sem ser forte, arrastado, Deus sobre o nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Como é bom ter o teu cuidado, Senhor Jesus. Muito mais de ti, o nosso coração, meu Deus. Cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando de ti, cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida, cuida de mim, Senhor. Cuida, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando de ti, cuida de mim, Senhor. Cuida, 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 cuida de mim, Senhor. 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 Cuida, 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 cuida Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Santo, santo, santo Receba o cuidado do Senhor Jesus na tua vida Ele é lindo, Ele é maravilhoso Receba o tratamento de Deus agora Você tem liberdade, onde o Espírito de Deus ali é a liberdade Se humilhe, se humilhe diante da presença do teu Senhor, do teu Salvador Há quanto tempo você não se quebrantava na presença dEle É o momento, é o momento pra você esquecer de tudo e de todos E só pensar na presença de Deus Só pensar no amor de Deus que é grande Oh, aleluia, quero ouvir sua voz Por seu coração, cuida de mim, declara Cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Senhor Cuida, cuida de mim, Jesus Ouve o meu grito chamando por ti, Jesus E você